Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, detalhou agora há pouco como será a redução de 46 centavos no preço do diesel. A queda no preço terá um custo de R$ 9,5 bilhões no orçamento da União. Essa primeira redução de 16 centavos, ela é neutra do ponto de vista fiscal, porque terá a compensação no exercício financeiro de 2018. Então, é neutra em 18, porque a lei exige dessa maneira. Por que 16 centavos? Porque é o máximo que a gente consegue compensar esse ano nos termos da lei. Então, primeiro componente, 16 centavos. Quando é que isso chega na bomba? Tão logo aprovado o projeto de reoneração da Folha, que permitirá ao senhor presidente da República sancionar o projeto e encaminhar os atos legais para a redução do PIS-COFINS, zerar a CID e apresentar as medidas de compensações complementares à reoneração da Folha. Segundo componente da medida, portanto, de 30 centavos, para a gente chegar na redução de 46 centavos. Esse adicional de 30 centavos, como é que isso funciona? Isso será uma subvenção econômica de 30 centavos por preço, por litro de diesel. Evidentemente que isso é uma despesa imprevista e, portanto, não estava no Orçamento Geral da União. Nos termos da lei, toda vez que você tem uma situação imprevista, urgente e relevante como essa, e acho que quanto a isso não há dúvida por parte de ninguém, nós podemos recorrer ao crédito extraordinário. E as medidas anunciadas neste domingo pelo presidente Michel Temer, que atendem às reivindicações dos caminhoneiros, já estão valendo. Elas foram publicadas em uma edição extra do Diário Oficial. Há oito dias, esses trabalhadores iniciaram uma paralisação nacional, que resultou em desabastecimento em vários setores, filas e impostos de combustíveis e voos cancelados. O preço do diesel terá redução de R$ 0,46 por litro, válido pelos próximos 60 dias. Após esse período, os reajustes vão ser mensais. Assim, segundo o presidente Michel Temer, os caminhoneiros vão poder prever os seus gastos. Essa redução corresponde, na verdade, aos valores do PIS-COFINS e da CID somados. E para chegar a esses R$ 0,46, eu quero que todos os brasileiros e brasileiras saibam disso, que os caminhoneiros compreendam esta situação. O governo está assumindo sacrifícios no orçamento. E, naturalmente, honrará essa diferença de custo sem nenhum prejuízo para a Petrobras. Os senhores sabem que a Petrobras recuperou-se nestes últimos dois anos e não é possível criar à Petrobras uma dificuldade operacional e de recursos que retire dela o grande prestígio nacional e internacional que recuperou nesses dois anos. A redução vai chegar às bombas. O PROCON está, inclusive, editando medida e vai fazer fiscalização no sentido de que o nosso objetivo de que essa redução chegue ao tanque do caminhoneiro se torne realidade. Uma medida provisória vai garantir em todo o território nacional que não haja cobrança de pedágio pelo eixo suspenso, ou seja, nos casos em que o caminhão estiver sem carga. A medida vale para rodovias federais, estaduais e municipais. Também por medida provisória será estabelecida uma tabela mínima de frete. Além disso, os caminhoneiros autônomos vão ficar responsáveis por 30% dos fretes da CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento. O presidente lembrou que as 12 medidas negociadas anteriormente pelo governo e as lideranças da greve dos caminhoneiros continuam valendo. Entre elas, a de que não haverá reoneração da folha de pagamento do setor de transporte rodoviário de cargas. Nós fizemos nossa parte para atenuar problemas e sofrimentos. As medidas que acabo de anunciar, repito, atendem a praticamente todas as reivindicações que nos foram apresentadas. Por isso, eu quero manifestar a minha plena confiança, a confiança do governo, no espírito natural de responsabilidade, de solidariedade e de patriotismo de cada um daqueles caminhoneiros que servem ao nosso país. Estão abertas as inscrições para as vagas remanescentes do FIES, referentes ao primeiro semestre de 2018. Podem se inscrever todos os estudantes que participaram do processo anterior, mas que por algum motivo não fecharam o contrato. Também estão aptos os candidatos que tiraram 450 pontos na prova, não zeraram a redação e têm renda familiar mensal por pessoa de três salários mínimos. A prova é essa, o Enem 2017. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no sistema de seleção do FIES. O governo federal está liberando mais recursos para a abertura de novas vagas no EJA, o Programa de Educação de Jovens e Adultos. Essa é uma chance para quem não pôde completar os estudos e tem vontade de voltar às salas de aula. Nunca é tarde. A dona de casa, Raimunda, tem 81 anos e retomou os estudos recentemente, depois de deixar a escola ainda jovem. Ela diz que busca conhecimento e independência. Assim, resolver as minhas próprias coisas, viajar. Já o aposentado José, aos 73 anos, quer concluir o ensino médio para alçar outros voos. Quero sair daqui direto para fazer um vestibular e passar no curso de direito. Eu quero ser advogado. A educação de jovens e adultos é uma modalidade de ensino voltada para pessoas com 15 anos ou mais que não completaram o ensino fundamental, ou com 18 anos ou mais e que não concluíram o ensino médio. O paratleta Luciano diz que encontrou no esporte a motivação para retomar os estudos. Sobre eu estar destacando no esporte, meu professor me chegou e me chamou e falou se você quer ser destacado no esporte, você também tem que ser destacado no estudo. E aí foi um grande incentivo dele. E o governo federal vai liberar mais recursos para o financiamento e manutenção de novas turmas de educação de jovens e adultos. A verba vai ser destinada para os estados e para o Distrito Federal e poderá ser usada para a remuneração e capacitação de professores, compra de material, alimentos e para o transporte escolar. As secretarias de educação dos 26 estados e do Distrito Federal têm até o dia 3 de junho para solicitar os recursos junto ao Ministério da Educação. Os estados podem solicitar via CIMEC, os gestores estaduais e os diretores de escola estaduais que desejem pleitear esses recursos, serão disponibilizadas pelo menos 12 mil vagas, 12 mil novas vagas. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação também está na nossa página na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. A NBR, a TV do Governo Federal